Uh, 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 nem vou furar aqui não Uh, 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 tchum, 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 hey Você vai sentar, você vai amar O DJ vai te esperar O que eu digo agora toma, lá de nada Não vou dar dinheiro, agora você vai Tô com a pia na pô, branca, pô, pô, com ela Para o tiro e chamar de maluca Tô com a pia na pô, branca, pô, com ela Para o tiro e chamar de maluca Pai, é, é, é Vai, vai, cê tá, vai, cê tá, vai, cê tá style, vai, cê tá, vai, cê tá, vai, cê tá Tô com a pia na pô, branca, pô, branca, pô Para o tiro e chamar de maluca Medical ить mais e e , 合 e e e Vai, 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 vai DJ vai te pegar Tu pediu agora Toma, não te anda Vou tapirar Agora você vai Toda filha não vou trancar Com o bumbum é lá O senhor e chama de malandra Toda filha não vou trancar Com o bumbum é lá O senhor e chama de malandra Agora vai se andar 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 Ai papai Eu vou dar um minuto aí pra vocês Ei, Miseré Tem muito cachaceiro aí, macho? Pouquinho Que isso Quem já teve uma recaída uma vez na vida? Quem já falou aí que não ia ligar e ligou? Que não ia ligar